Os primeiros quatro meses do ano já são quase 337 mil novos empregados. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, e foram comemorados pelo presidente da República, Michel Temer. No mês de abril, dados do Caged, nós tivemos mais 115.898 postos de trabalho. Portanto, nós temos que confiar no que está acontecendo no Brasil. Em todas as regiões brasileiras teve mais gente sendo admitida do que demitida. São Paulo foi estado com mais contratações. O salário médio das novas vagas foi de R$ 1.532,32. A área de serviços foi a que mais cresceu em abril, com 64 mil novos postos. O destaque desse setor foi o comércio e a administração de imóveis. Esse dono de imobiliária diz que a empresa está crescendo e com isso as contratações estão voltando. Recentemente contratamos mais um recepcionista. Não estava mais comportando a demanda de clientes de contatos que nós estávamos recebendo por dia com uma única recepcionista. Então nós, pensando já em ter mais contatos e ter mais clientes procurando a imobiliária, estamos agora com duas recepcionistas. Depois de um ano desempregada, Isabel Martins Sampaio conseguiu o tão sonhado emprego. Ah, eu estou muito feliz. Inclusive eu já me matriculei na faculdade para recomeçar meus estudos, que eu não concluí ainda. E assim, quando a gente encontra uma empresa que acredita na gente, a gente tem que valorizar. E a empresa que eu encontrei foi ela. E assim eu vou fazer de tudo para dar certo. Na sequência de contratações vem a indústria de transformação com geração de mais de 24 mil vagas. Segundo o presidente da Confederação Nacional da Indústria, as contratações da indústria são importantes porque estimulam o crescimento de outras áreas. Isso mostra que o Brasil começa a investir e começa a comprar máquina e equipamento, o que certamente trará um resultado bastante positivo no futuro. Os dados do Caged foram destaque da fala do presidente Michel Temer durante o Fórum Inovação, A Indústria do Futuro, promovida pela revista Exame e pela CNI. O objetivo foi debater formas alternativas para desenvolver a indústria brasileira por meio de inovações tecnológicas. Durante o evento foi apresentado o resultado do estudo do projeto Indústria do Futuro, que mostra que essas tecnologias inovadoras já existem e o país precisa se preparar para aproveitar as oportunidades que surgem a partir delas. O primeiro desafio é que as empresas coloquem inovação em suas estratégias corporativas. E que também elas se preparem, preparem a sua equipe, os recursos humanos para esse mundo então de inteligência artificial, internet das coisas, todas essas transformações que já de fato estão impactando a indústria. Obrigado. Obrigado.